Além do resultado, um problema que preocupou foi a saída do zagueiro Pablo, ainda no primeiro tempo, lesionado. Agora são cinco zagueiros no departamento médico. Então, antes da gente falar do Jesus, queria saber de vocês como vai aguentar uma temporada com tantos desfalques na zaga. Difícil, né, Tóquio? E o pior é que o Paulo Sousa chegou dizendo que com ele, tradicionalmente, os times que ele dirigia não tinham muito descontunido. Parece que aqui, nos trópicos, a coisa funciona um pouco diferente, né? É uma lista interminável, né? A teia do Tanul, como eu costumo chamar, os jogadores caem lá e para sair é uma dificuldade, é pior do que mosca quando cai na teia, né? E ontem o Pablo, esse Pablo também chegou, o primeiro treino se contundiu, ficou não sei quanto tempo fora, quase um mês, agora voltou, fez dois jogos, problema muscular. Olha, é assustador, né? Eu vi, durante o jogo eu não percebi muito, não, mas parece que o Pedro também sentiu uma pisgada, né? É uma coisa impressionante, o preparo físico no time do Flamengo, deve ter alguma coisa errada aí, não é possível. Psicologista, médico, a gente já sabe que tem, mas a verdade é que é uma coisa inacreditável. Praticamente os zagueiros todos estão contundidos, praticamente todos. O único zagueiro que está são nesse momento é o Davi Luiz. Os outros todos estão na teia do Tanul. Uau!